Salve, salve galera, Ryze Gaming na área com mais um vídeo aí pra vocês. Boa noite, a gente vai estar apresentando nesse vídeo aí galera, um conjunto muito top aí, free aí pra galera que curte as Mercedes, mano, vai ser top demais, hein. Vamos liberar na tela do jogo aí pra vocês, esse aí vai ser no conjunto, mano, do Protocolo GBN, Jonatas da Ambev, quem liberou esse conjunto aí, mano, foi o John Glock, então o link de download vai ser direcionado lá pro canal dele, beleza? É um Actros 2546 aí, muito foda, mano, top pra caramba aí, tem as corujinhas ali, acende na letra O, Xenonzão brabo aí, ele tem suspensão A, se liga. Show demais, hein, cê tá doido, ó. Tá top, mano. Antes da gente ver como é que tá o ronco do Bruto ali, cês vão vir aqui em concessionária, acessar a concessionária de mods, vai clicar na Mercedes, né, vai demorar um pouquinho pra carregar aqui porque eu tô com outros truques ativados, ele já vai aparecer aqui, ó. Uma dica seguinte, é, deixa ele ativado com prioridade máxima aí pra poder aparecer esse interior aqui, tá, aparecer esse interior pretão aí. É, então aqui, ó, chassi, é, cabine é uma só, chassi é uma só, motores, transmissões, interiorzão aí, pintura, galera, se você for jogar com ele na, na cor aí do caminhão da vida real aí, você coloca ele branquinho, né, pra critério de vocês. Nesse Doom aqui atrás aqui, ó, você vai ter opcional do PX. Até na realista aqui, ó, aqui você tem o lameiro e aqui, galera, é o seguinte, ó, a suspensão a ar, né, a roda que você tem que configurar pra tirar, né, pra não ficar aparecendo dois pneus, duas rodas ali, aqui, ó, aqui você vai colocar a roda do caminhão, normal, belezinha. E aqui nesses Dooms aqui, ó, você vai tá tirando aí o, nesse Dooms aqui, ó, nesse de baixo, você vai tá tirando aí o que não é pra ficar, né, então, eu tô usando o pack do Strike aqui, que tem roda invisível, então, pode usar o do Soul também, na descrição do vídeo vai tá os dois packs de roda aí. Então, vai aqui, ó, do Soul Game ali, eu tirei a suspensa, tirei aqui o pneu e a roda, agora a gente vai tirar a porca ali, tirou o cubo, né, deixa o cubo padrão, tira aqui, deixa invisível, pronto, fechou, aí você vem lá e escolhe a roda aí, que for do seu agrado aí, mano, aí você fica a critério de vocês aí, dependendo do pack de roda que vocês curtirem usar, beleza? Então, aqui é o caminhão, confirmou, agora vamos lá ver o reboque, né, porque tem o Cider aí também, vem aqui, compra de reboques, você vai descer aqui e vai tá aqui, ó, Cider, aí você vai vir aqui e personaliza aí do jeito que tu quiser, mano, pintura também personalizada aí, você pode pôr da cor que você quiser, ali você escolhe a roda que tu quer ali e nesse Dooms aqui, o lameiro, belezinha? O lameiro ali, o iluminado, belezinha, galera? Então é isso aí, vamos ver lá como é que tá o som do Bruto lá, mano, tá muito top o Ronca aí, vamos sair ali um pouquinho ali pra vocês verem como é que tá, a gente tá no mapa Norte Brasil, mod gráfico que a gente tá usando aí o Brutal, o link vai tá na descrição aí também, caso alguém se interesse, segura, hein? Então, vamos lá, vamos lá. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, mais esse modzão top aí, ó, interiorzão aí, sonzão, bandeirona da GBN, e é top, amigão, você tá doido, segura o freio motor aí, hein? É isso aí, meu povo, valeu, falou, é nóis!